Eu começo o programa de uma forma diferente hoje, viu? Recebendo uma visita ilustre, o casal vinte aqui do município de Erick Eames, pioneiros aqui da cidade, a Luciana e o Antônio Custódio. Vou aproveitar nessa entrevista, além de falar da São Luís Calçados, falar um pouquinho da história da São Luís Calçados e a história deste casal também. Vou fazer umas perguntas para a Luciana, para o Antônio Custódio, e eu quero agradecer realmente de coração pela presença de vocês aqui no estúdio. Eu vou começar primeiro com a Luciana hoje, viu Antônio? Luciana, seja bem-vinda, é uma honra, primeiramente, deixar os microfones do canal 35 do programa Bronca da Pesada para cumprimentar o nosso amigo telespectador. Bom dia. Bom dia, boa noite, boa tarde. Boa noite, porque a gente sabe que o programa é reprisado, né? Então, para quem estiver ouvindo, vendo agora durante o dia, bom dia, para quem for ver a noite, boa noite. E queremos agradecer esse espaço que você está nos dando aqui para falar um pouco da nossa história em Ariquemes. Que muita gente conhece, né? Os pioneiros que chegaram mais ou menos na mesma época ou antes. Mas muita gente que chegou depois, imagina que a São Luís sempre foi o que é hoje e o que não é verdade. Vamos voltar lá atrás, vamos voltar no passado. Antônio, seja bem-vindo, é uma honra. Deixo os microfones do canal 35, primeiramente, para cumprimentar o nosso amigo telespectador. Bom, Ricardo, é um prazer estar aqui contigo e cumprimentar todos os telespectadores. E estamos aí, firme e forte, para contar um pouco da nossa história e quais são as nossas pretensões a partir de agora. Luciana, antes de falarmos da São Luís Calçados, a São Luís Calçados tem a sua história, mas há um casal que tem uma história antes da São Luís Calçados. Como é que você conheceu o Antônio Custódio? Quem paquerou quem primeiro? Conta um pouquinho dessa história que o casal nunca contou para ninguém. Não, quer dizer, quantas pessoas sabem. Agora, eu acho que em TV, em meio de comunicação, nunca falou sobre isso. Conheceu o Antônio Custódio onde? Ele disse que já me conhecia antes, porque eu fui fazer matrícula. Mas, na verdade, o primeiro contato que a gente teve foi num baile, naqueles bailes do tempo que se dançava de rosto colado e aquela coisa. O Antônio todo boizão, assim, de calça jeans rasgada, que naquele tempo já era moda. E aí a gente dançou nesse baile e levaram ele lá. Se foram quatro meses até que eu dissesse, sim, eu vou namorar com você. Quatro meses? Quatro meses. Eu tinha 15 anos e ele 19. E de lá para cá são 40 anos juntos. E eu pretendo fazer 80. Eu sei que não vai ser muito fácil porque o tempo está passando e a gente vai potencializando os defeitos e deixando as qualidades de lado, né? Mas aí a gente tem que lembrar todo dia. Eu preciso lembrar por que foi que eu me apaixonei por esse homem, porque ele continua o mesmo, só está mais velho. Poxa, você tinha 15 e ele tinha 19. Olha só, eu pensei que fosse uns 30, bom, a idade mais ou menos da São Luís de casamento. Nós temos 36 de casados e 40 que a gente começou a namorar. Dia 20 de maio fez 40 anos. A gente não tem casamento perfeito, não, tá? A gente briga, tem as rusgas. É isso que eu vou fazer, vou fazer essa pergunta, quero lhe fazer. Mas a gente tem vontade de ficar junto. Então um recua de lá, o outro recua de cá. Você gastou saliva, hein, Antônio? Conta pra nós. Rapaz, não foi fácil, não. Tive que demonstrar muita coisa nesse período, que era o período inicial, né? Que ela tinha que aceitar o namoro. E aí, graças a Deus, deu tudo certo e estamos aí. E pretendemos ir até mais uns 100 anos. Não em Rondônia, é isso? Não, isso foi no Paraná. No Paraná. A gente namorou dois anos, eu morando no Paraná e ele também. Em 79, dezembro de 79, meu pai mudou, voltou pra cidade de São Paulo, que é a nossa cidade de origem. Correto. E aí eu fui pra cidade de São Paulo e ele ficou no Paraná. Ah, teve. E a gente continuou namorando por dois anos. Namorando. É, paquerando, né? Por carta. Não, não existia celular, eu não tinha telefone na minha casa, que a gente, ele tinha na casa dele, porque já existia o Bazar São Luís, e aí a gente se falava por carta. As cartas tinham assim, de oito a dez páginas, entendeu? O Bazar São Luís ainda? Tinha, lá existia. Ele sempre foi. Está lá. Do meu pai, hoje é das minhas irmãs, continua o Bazar São Luís. E aí ele viajava oitocentos, quase novecentos quilômetros pra ir me ver. Acho que eu posso ficar um pouco orgulhosa. Isso acontecia de três a quatro meses, uma vez a cada três ou quatro meses. E aí às vezes a gente se pergunta, eu faço sempre essa pergunta pra mim, não precisamos, né, esconder de ninguém, como todo casal temos os nossos problemas. E aí eu pergunto, gente, tanta gente passou na vida dele quando nós estivemos longe, tanta gente podia ter passado na minha, ou pessoas que talvez pudessem ser. E por que estamos juntos? E por que Deus nos uniu? Então é porque a gente tem uma missão juntos. Agora é interessante, eu acho que, vou fazer essa pergunta pra Luciana, que as mulheres são mais sensíveis que nós homens. Nós somos meio chucros, né, Antônio? Mas eu acho que essa fase que vocês viveram, eu acho que foi a melhor fase. O Antônio agora lembrou que mandava carta, aquela fase da carta, onde realmente guardava a saudade, onde tudo era mais difícil, realmente tinha que ser conquistado, tinha que ser provado. Uma fase, eu acho que essa juventude, infelizmente, não vive mais isso. Acho que foi a melhor fase. Com certeza, você tem uma ideia. Eu, a primeira vez que nós dançamos, que nós nos conhecemos nesse baile, foi em janeiro. Eu só fui dar resposta pra ele dia 20 de maio. E ele me abordando, e aí, vamos namorar? Vamos, primeiro que eu era muito nova. Antônio tá entregando. E aí, eu era muito nova, meu pai não permitia, e aí ele foi pedir a minha mão em namoro. Ele foi conversar com o pai? Foi. Foi conversar com o meu pai. E assim, hoje são coisas que não existem mais. E realmente, são emoções que é muito engraçado. Quando o meu pai chegou em casa, que eu ouvia minha mãe, a gente morava numa casa de madeira, eu ouvia meu pai falando pra minha mãe assim, Elsa, você não sabe o que me aconteceu hoje, aquele jeito dele. Falei, o que foi? A minha mãe, o que foi, Oswaldo? Ah, um caba aí pedia a Luciane namoro. Você imagina, eu tremia lá do outro lado do quarto, assim, aquela sensação. Meu Deus, mas a emoção, parece que a gente revive tudo isso, né? Hoje eu falo que é tudo muito sem envolvimento emocional. É tudo muito, como diz os jovens, né? Ou a gente também tem a química. Mas eu acho que antes da química, tem que ter sentimento. Em tudo que a gente vai fazer, é razão e emoção. Nem só um e nem só o outro. Bom, depois veio o casório, o namoro... É, aí nós casamos em Santa Rosa de Viterbo. Que fica onde? Perto de Ribeirão Preto, em São Paulo, no estado de São Paulo. Mas o Antônio já foi pra lá, já também. Não, aí nós nos casamos em Santa Rosa e voltamos pro Paraná. Pro Paraná. Moramos três anos lá. O Vinícius, que é nosso filho mais velho, nasceu no Paraná. E com três anos de casados, aí nós viemos pra cá. O Antônio veio em junho e eu vim em outubro. Essa decisão de vir pra Rondônia, Antônio, que daquele... Eu imagino, né, vocês como pioneiros, que hoje a juventude vê tudo mais fácil, tudo formado. Vocês tomarem uma decisão de vir para um estado que tá se levantando, tá se formando e tudo era mais difícil. Como é que surgiu essa ideia? Vou para Rondônia. Bom, Ricardo, foi uma decisão igual a essa que nós tomamos agora em relação a São Luís. Muito difícil, porque a minha família toda estava lá. Nós somos em sete irmãos, meu pai e minha mãe, na ocasião, meu pai ainda era vivo. E ele mesmo falou, filho, aonde come sete, come dez, não tem problema não. Você não precisa ir pra Rondônia, mas não tinha espaço mais lá. A situação era difícil, nós tínhamos esse bazar lá e todo mundo sobrevivia dele. E eu fui e falei, não, eu preciso buscar outras alternativas. E há uma coisa de uns quatro, cinco meses antes, tinha um tio meu aqui do Jiparaná lá, que morava lá no Paraná, que tinha vindo antes, e levou, assim, umas fotos de roça de arroz, o tamanho da cidade, contou a história do Jiparaná, ele mora em Jiparaná até hoje. Aí empolgou pra que a gente tomasse a decisão, assim, rapidamente de vir. Mas você veio na frente, eu já trouxe a Luciana já, você veio, preparou o campo, como é que foi? Isso, eu vim, na ocasião eu vim pra montar loja. A ideia era montar loja. Quando eu cheguei aqui, me deparei com lojas grandes aqui, em Jiparaná, Casa Fortaleza, Três Irmãos, Royal, Casa Aparecida, que tem até hoje lá. Eu falei, eu vou fazer o que aqui com uma lojinha pequenininha? Não vou conseguir fazer nada. E, através de um amigo lá em Jiparaná, que era gerente do Bamerim dos Antigamentos, Miguel, ele falou pra mim, rapaz, você não pode voltar pra lá não, você tem que ficar aqui. Você quer trabalhar de empregado, eu vou te dar uma força. E foi onde surgiu, na época, um serviço numa rede de loja, que eu fui, entrei nessa rede de loja, não como gerente, entrei como vendedor. Eu saí de uma condição de proprietário de um bazar pequeno, lá no Paraná, mas vim trabalhar de vendedor, foi o primeiro desafio que eu tive em Rondônia. Era pra trabalhar três meses, aí o patrão me deixou trabalhar três dias só, e falou, não, não posso perder tempo, senão que... Bom, eu tava com a vontade maluca, né, eu tava com 27 anos, então eu tava no auge da força, da vontade de vencer, porque eu já tinha um filho e uma mulher lá no Paraná. E a ideia era me estabelecer primeiro aqui, pra depois trazerem eles. Foi o que eu fiz, fiquei aqui em junho, julho, agosto e setembro, né? Eu cheguei dia 4 de outubro, por isso que o comércio é fechado, dia 4 de outubro. Dia 4 de outubro. Olha só. Tô brincando. Você já pediu, pode vir daí. É, não, aí em outubro eu trouxe, já estava em Ariquemes, eu vim pra Ariquemes no finalzinho de agosto, se não me engano, pra gerenciar aqui a Casa dos Três Irmãos, e na ocasião o seu Etevaldo, que era o administrador geral da rede toda, de Pimenta Buena Ariquemes, e aí eu vim pra cá e fiquei com eles até... Até dezembro era o seu Etevaldo, em janeiro houve a divisão da família, ficou duas lojas, a de Cacó e Pimenta com uma pessoa, e a de Ariquemes e Jaru com outra, e a de Paraná com o seu Etevaldo. Nessa ocasião, o Havana e o Daniel me convidaram pra continuar aqui na loja, fiquei com eles até o mês de agosto, e no mês de agosto a gente se desentendeu por algumas decisões que eu tomava, que ele não concordava, e ele tomava e eu não concordava, foi onde aconteceu a minha saída da loja, e que eu iniciei tudo a São Luís. Você imaginava algum dia, Luciana, quando se encontrou com o Antônio, de vir para o Estado como Rondônia, de começar algo pequeno e se transformar no que se transformou, e de grande importância para o município, alguma vez passou isso na sua cabeça, lá atrás, lá no Paraná? Não, de jeito nenhum. A gente... Quando eu me casei com ele, nem existia esse pensamento de vir pra cá. Essa possibilidade. Não. E porque depois aconteceu essa decisão, porque assim, eram sete filhos, quatro homens e três mulheres, vivendo de um único local. Aí nós fomos o primeiro a nos casar, depois o irmão José casou, e aí a gente começou a ver, bom, todo mundo vai formar uma família e isso aqui não dá. E assim, né, eu falo que a gente... Quando você quer estar junto, eu nunca questionei. Não, mas eu não quero ir, eu não vou, né, a três mil quilômetros longe. Quando cheguei aqui não conhecia ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. A única pessoa que a gente tinha tido um contato, uma família que esteve lá no Paraná visitando uns amigos em comum. E assim, de forma nenhuma, né? E a gente, você imagina, eu digo uma menina, porque eu tinha 23 anos, quando cheguei aqui, com uma criança de um ano e quatro meses, sem uma condição financeira legal, porque a gente sabia que ia pagar aluguel e que ia comer. O resto, não tinha certeza de nada. E eu fui, fiz um concurso do Estado, né, passei, fui ser, fui trabalhar no Cora, na época que o 5 ainda era... Era... Só tinha as picadas. As picadas. Não tinha, só tinha o Cora. Eu ia de bicicleta, muitas vezes levando o Vinícius na garupa, quando chovia, vinha tirando o barro do pneu da bicicleta com o ferrinho, que já era amarrado na bicicleta, porque não podia ir sem, senão não andava, tinha que carregar. Então, assim, as coisas foram acontecendo. Aí, em novembro de 1986, eu ainda estava no governo, e ele montou a loja e eu comecei a ajudá-lo. Eu ia para a escola num período e ajudava, de manhã e à noite, porque era nós dois e mais uma ou duas funcionárias. Então, a minha mão de obra, eu nunca trabalhei no comércio, não sabia o que era vender, nem arroz, nem feijão, nem sapato, nada. Não sabia nada. Aprendi tudo com ele e com o dia a dia, que é a grande escola para a gente. Não tem escola de administração que nos dê o conhecimento que a gente tem no dia a dia. Com o cliente, com tudo, com a parte contábil, que eu nem gosto e nem sei, isso é com ele. Então, assim, nunca imaginei. Mas eu, tem dia que eu lembro, Ricardo, que nada, nada me fazia pensar assim, não, não, eu quero ir embora, ou eu quero voltar. Quantas vezes, né? Não tinha água, não tinha luz, a nossa casa era numa esquina, aquele poeirão, lavava as roupas do Vinícius, cobria com lençol, porque se deixasse sem, sujava. Então, assim, às vezes eu fico me lembrando que hoje, com muito menos dificuldade, às vezes algumas pessoas reclamam tanto, e, ah, porque isso aqui, não sei o quê, porque Ariquemes é horrível, porque não sei o quê, não, Ariquemes não é horrível, nós só somos uma cidade e uma população que é muito jovem, que precisa de muito conhecimento, de muito empenho ainda. Cada um de nós precisamos nos empenhar para a gente ter uma cidade que realmente a gente diga, eu tenho muito orgulho de dizer, moro em Ariquemes e a gente vai continuar morando aqui. Morar aqui em São Luís Calçazos não tem, vamos dizer, não é necessário que exista essa ligação, a São Luís não vai existir mais, mas a nossa morada é aqui. Porém, interessante, por exemplo, um exemplo, Luciana, que fica, por exemplo, você contou, ouvindo você falar da trajetória, do namoro, da união, da vinda para a Rondônia, 40 anos juntos, 40 anos não são 40 dias. Imagine as dificuldades, você citando as dificuldades que eles enfrentaram, que a gente olha um casal assim, a gente imagina assim, aquele casal, nossa, parece que nunca briga, nunca teve uma discussãozinha, nunca enfrentou problema assim, mas imagina os vários problemas que vocês enfrentaram junto para chegar onde chegar e olhar para trás. Isso é uma questão interessante que você falou agora aqui, que sirva de exemplo também para as pessoas. Então, por causa de uma escova de dente, o casal está se separando. Hoje, infelizmente, é assim. Você sabe que tem um... Eu sou muito eclética com relação a leituras, a vídeos, e eu ouço muito o pastor Cláudio Duarte nas pregações dele, que eu gosto. Quando eu tomei assim, eu já vou botar lá porque eu dou risada, mas ele é muito sábio. e ele sempre diz, gente, o que acaba com o relacionamento não são grandes problemas, são pequenos problemas. Ah, você não tampou a pasta de dente, que saco. Vai lá e tampa, e pronto. É lógico que a gente precisa de maturidade desses 40 anos juntos para a gente ir aprendendo essas coisas, que não é da noite para o dia que se constrói. Então, muitas vezes, a gente tem que morrer a língua até hoje para não mandar. Outro dia você manda, né? E assim vai. E a gente diz assim, essa história, ah, só eu. Não, eu tenho que suportar algumas coisas e ele também suporta muita coisa de mim. O dia que a gente, às vezes tem dia que eu levanto assim, né? Aí ele já sai e diz assim, tô indo, tá? Porque ele me deixa falando sozinho. Porque se ele ficar para ouvir, a coisa pega, entendeu? E a gente tem essa, às vezes eu brilho com ele, você fala pouco, mas ainda bem que ele fala pouco, porque eu falo muito. E aí, às vezes, quando eu tô brava, ele só faz assim comigo, sabe? O dedinho assim. Eu concordo com tudo. Tá tudo certo. Mesmo que ele não ache que tá. Então, também, essas diferenças são, eu falo que Deus põe tudo certinho, né? Porque já pensou dois estourados. E virão... Agora, interessante isso aí, Antônio, de que além do sucesso do empreendimento, eu acho que o maior sucesso que você tem é essa parceira, né? Acho que esse sucesso de uma esposa, uma companheira que suportou tudo contigo, né? E está disposta a seguir essa viagem, né? Quer dizer, isso acho que é uma vitória de um homem, né? Com certeza, Ricardo. Eu acho que essa parceria, eu digo que é uma parceria porque, como ela disse, tem momentos bons, tem momentos ruins, e a gente tem que saber superar isso sabiamente. Às vezes você erra, ninguém é perfeito. Se fosse perfeito, seria maravilhoso, mas tem os erros e isso a gente está... pode acontecer a qualquer momento. Agora, eu acho que a pergunta que todo mundo quer fazer, né? E está todo mundo querendo saber, né? E os boatos se espalham, né? Eu vou deixar para o próximo bloco, vou para o intervalo comercial rapidinho, porque todo mundo está curioso, né? Assim, até esses dias a Patrícia comentando, né? Falou, nossa, uma loja tão antiga, tem uma história tão bonita com a Ariquemes, não dá para acreditar. Ela falou, não dá para acreditar. Então, a gente fica numa ansiedade, numa curiosidade. Tem pessoas que fazem comentários bonitos, né? E tem pessoas que, infelizmente, ainda acabam fazendo alguns comentários maldosos, pesados, porque não conhecem, mas já ouvem uma fofoca, já espalham a fofoca, não sabem se tem fundamento ou não. Então, agradeço, Antônio, por, assim, nos conceder a sua oportunidade de levarmos essa informação ao ar. A gente fica triste, né? Com essa notícia, porque é uma história de uma loja que cresceu com o município de Ariquemes, tem uma história de crescimento, de contribuição, de geração de emprego, né? e outras ações, eu cito, gosto sempre de citar uma, do envolvimento do casal em pró do hospital do câncer, que hoje é uma realidade aqui no município de Ariquemes e teve toda uma situação, como outros envolvimentos também, do Antônio Custódio, da própria família, na questão da CIA, lutar por mais segurança e outras situações que realmente trouxeram benefícios à população de Ariquemes. A CIDADE NO BRASIL